Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e isso é Jim Gray, juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e isso é Jim Gray, juntos somos invencíveis E aí família, muito obrigado a todo mundo que colou hoje Eu quero que vocês emitam energia sincera pra todo mundo ir embora feliz Todo mundo que eu vou pra cima e celebra a grande final, certo? Elixir vs. Eféu, soltado é DJ Se o lance é sangue vou fazendo R.A.P LCD tá no rap Então ele prova que fez grande 카 e Ver Não é por roupa, amigo Eu tenho rap no DNA, você pode reparar no tecido Ó, são quatro rimas por dois, eu não deixo pra depois Não sigo homem de alcóis, eu vim parar ser herói Não sei se eu vou passar pra ele no inquérito Mas sou super herói, então me chame de inquérito Cê é MTV, eu falo aqui na questão Sangue B, MTV, cê se morre aqui na situação Você é inquérito, te fala até amanhã Você é inquérito de oito meses, mas você nunca quer o Renan Aê, cê tá ligado mesmo como que faz A sua vida de proviso demonstra que não é capaz Tudo que eu faço, cê também pode fazer A diferença é o jeito que cê passa pra ele absorver Passa pra absorver, pode vai Eu passo pra observar, você passa pra observar Não sou fã do Renan, pode crer, faço com amor Ele me inspirou a ser inspirador A ser inspirador, e assim já se constrói A música do inquérito, por isso que é meu super herói Aê, cê tá ligado mesmo sem ter graça Muda suas palavras, mudanças, parça Mano, você não entendeu? Eu acho que na rima você se comprometeu Super herói do concreto na mente Onde o homem de aço engatilha um aço diferente Um aço diferente é o raciocínio Um pra um é aço, pra outros é alumínio Então, cê tem que entender assim, Caminha Você não puxa ferro pra poder querer vender latinha Cê não entendeu, sou muita treta Eu não puxo ferro porque a minha academia é de letra Cê nem entendeu, seu papo é torto E a letra que separa subconscientemente e corpo Academia de letras, então agarra Por isso que tá fraco, em questão de barra Aê, cê tá ligado mesmo no momento Melhora sua rima embaixo e em cima, agachamento Barulho para as rimas do L.C. 3, 2, 1 Reféu, 1 a 0 Roda, roleta, roda, roleta Playstation 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 Grande final da Batalha da Aldeia Segundo o Naldi Escape da situação O L.C. e o Reféu Eles estavam em Sodoma Estudando Até que chegou Moisés e abriu o mar, mano E aí, família, o que vocês vão fazer? Escape da situação aí E aí, família, geram a cama pra cima Soltanões Escapar, escapar, escapar Uou, 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 uou Vem, gerou, vem, gerou Uou, 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 uou Aê Então ó que a gente é Mestre de cerimônia Em Sodoma estudando um pouco A arte da Babilônia Fumaça pra cá E tem fumaça pra lá Os caras lá de cima Eu vou mandar uma chuva pra apagar Aê E nós ainda tava desacreditando Porque o tempo foi passando E avião voando E beck acendendo E fumaça mete o louco Estudando em Sodoma A arte de meter o louco Então vocês sabem Só que o que aconteceu Muito beck aceso E a chuva então desceu Ficou tudo alagado E a gente preocupado Nossos pés não estamos em casa Moisés veio com o cajado Mas colamos pra Sodoma Falei honra Eu tava estudando em Sodoma Pra sair de Gomorra Eles não entenderam Que eu fiz o voo De quebrada Moisés abriu o mar E eu fiquei com a alma lavada Eles não entenderam Mano, faço o meu legado Moisés tava sem modos Eu disse Moisés, esse é o mar vermel errado Moisés, irmão Moisés, você tá buscando Moisés, cola aqui Vamos trocar ideia Se você fizer essa parada Vai deixar a situação difícil Pra minha vé Aê Moisés, manda levada Moisés disse que a rima Era mais bíblia A rima que é sagrada Foda Terceiro 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 É isso, Fabiano Jurado já votaram Pode pá Quem vai começar o terceiro Nao de vada Roleta É a última rodada E aí Vem gerar no Playstation PlayStations 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 Sangue 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 Sangue! 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 E aí, família, pro seu último round dessa batalha, Deus vai aderir em vocês, tá ligado, irmão? Você quer desgraceira toda, né, mano? Vocês quer desgraceira toda, né? Então vai! Não teve sangue nessa rodada, nessas duas primeiras, né? Então é merecido um sanguezinho aí no final. Então vai! Quem vai começar? Reféu começa! É final terceiro round! Eu quero ver! Eu quero ver! Sangue! Se é pra todo mundo levantar a mão, então! Se é pra terceiro, todo mundo levanta a mão, certo? Aê! Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver! Eu quero ver! Sangue! Vocês quer sangue? Então vê só! Quer sangue com o A, bem cuidado que isso é B, ó! Aê! Eu faço direito, porque na rima não é Maria da Penha, sua rima cê não se empenha, então mantenha o respeito! Mantenha o respeito e sou eficaz! Fazer o mínimo de quebrada é o máximo que cê faz! Aê! Cê não tem intuito, é porque o mínimo vira máximo, quando não tem nada e faz ter muito! Ó, cê não entendeu, meu mano? Na moral, irmão, minha avó fez isso quando ela lavava chão! Lavava chão e ser criança, mas tem que saber que se espelhar muito só cria esperança! Tem que saber disso pra entender! Não é só é aqui que o que eu pode ter, é você correr atrás e fazer! É fazer, você é escroto, cê tá errado! O ser humano é o espelho do outro! Você não entendeu na artéria? Tava estudando na frente do espelho e fiz o reflexo virar matéria! Virou matéria e nunca desaprova! Virou matéria, só que o espelho se perdeu na nota! Aê! Isso tudo é prova na moral, uma prova de espírito, boletim seu estadual! Não é estadual, não é político, na escola estadual eles tão esmagando o senso crítico! Você não entendeu, meu mano, cê não tá bem! Eu tô sendo x da questão que tá gabaritando o Enem! Gabaritando o Enem! Eu falo, menino, a culpa não é do professor, é da grade de ensino! Cê tem que saber disso, a ideia única! Não siga o professor e sabe o que é passado nas escolas públicas! Cê não entendeu certamente! A culpa é de quem cria o aluno pra ser subserviente! Você não entendeu, não tá na mesa! Eles não criam nós pra ser empresário, cria pra servir empresa! Cê é louro, José! Porra, nossa batalha! Cê tá entendendo com o que é da fita do bagulho? E aí? Vamos lá! Sei o que eu faço! Tá difícil, um só, hein? Grita pra um só! Barulubanas, irmãs do Renféu! É isso aí! Tá bem parecido! Pera aí, vamos pro jurado agora! Pra ver o quadro parecido! Não, não, tá bem parecido, velho! Segura o mesmo, jurado! Vai voltar pra plateia daqui a pouco, se precisar! 3, 2, 1! Voltou um pra cada, é a plateia que decide! Jesus amado! É a plateia que decide! Não, 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 não! Não, 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 vamos lá, família! Barulho para as rimas do Renféu! Só pra confirmar, mano, vamos pedir mão pra não dar problema! Mãos para as rimas do Renféu, visual agora! Mãos para as rimas do Renféu! Olha aí também, família! Mãos para as rimas do Renféu! Desce, desce, desce a mão, desce a mão! Mãos para as rimas do Renféu! Quem gostou das rimas do Renféu, vou contar! Passou, passou! Passou, passou! Passou, passou! Passou, passou! Elice campeão! Você é louco, Jú! E me dá pra ali demais! Vamos pro Renféu, o barulho pro Renféu também! Vamos pro Renféu! É, é!